Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo. Oficio da senhora Elisabeth Gilcardi Mello Jacometti, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativa aos requerimentos números 2.156-2019, 6.335-2020, 6.337-2020, 8.557-2021, 8.565-2021, 8.568-2021 e 8.570-2021. Oficio do senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento número 2.156-2019. Oficios da senhora Juliana Cardoso Ortega Rocha, assessora do gabinete do Ministério da Cidadania, prestando informações relativas aos requerimentos números 6.328-2020, 6.330-2020 e 6.330-2020, 6.330-2020, 6.330-2020 e 6.331-2020. Oficio do senhor Claudio Augusto Borski, presidente do Conselho Regional de Educação Física em Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos números 6.329-2020, 6.329-2020. Oficio do senhor Fernando Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos 6.505-2020, 6.506-2020 e 6.508-2020. Oficio do senhor Igor Eto, secretário de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 7.461-2020. Oficio da senhora Gabriela de Ervazon Reis, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de comissão 7.461-2020. A presidência acusa o recebimento dos seguintes projetos de lei, dos quais foram designados como relatores. Projeto 2.306-2020, em turno único, 2.549-2001, em turno único, 2.712-2021, em turno único. Relator, deputado Coronel Henrique. Projeto, 2.255-2020, primeiro turno. Projeto, 927-2019, em turno único, deputado Fábio Avelar de Oliveira. Projeto, 2.640-2021, em turno único. Deputado, Mário Henrique Caixa. 2.304-2020, em turno único. 2.682-2021, em turno único. Deputado, Mauro Tramontes. Projeto, 351-2019, no primeiro turno, 780-2019, no primeiro turno, 2.490-2021, em turno único. Deputado, Zé Guilherme. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei, 351-2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Gustavo Valadares, que dispõe, sobre a campanha, Adote uma área esportiva. Como relator, passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe dispõe sobre a campanha Adote uma área esportiva. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. A primeira concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juricidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber, parecer quanto ao mérito dos termos do artigo 102-19 do Regimento Interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 351-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Como vota o deputado Coronel Henrique? Sr. Presidente, voto sim. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Nós estamos tendo um pouco de problema com a conexão do deputado. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Seu microfone está fechado, deputado Mauro Tramonte. Seu microfone está fechado, deputado Mauro Tramonte. Como o deputado está com problema na conexão, os deputados contrários, ao parecer, favor se manifestarem. Então, está aprovado ou parecer? Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Eu não tenho lei para isso. Deputado Mauro Tramonte? Vamos prosseguir. Projeto de lei número 2490 de 2021, em turno único, de autoria do deputado Carlos Henrique, que declara de utilidade pública a Federação Mineira Desportivo dos Surdos, com sede no município de Belo Horizonte. O relator da matéria, deputado Zé Guilherme, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Encerra essa discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Coronel Henrique? Senhor presidente, meu voto é sim. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Zé Guilherme, vota sim. Aprovado o projeto. Aprovado. Aprovado. Em votação, os requerimentos. Projeto de lei, requerimento 8.824 de 2021. Turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com Fernando Schaeffer, pela conquista da medalha de bronze na prova de 200 metros livre nas Olimpíadas de Tóquio. Requerimento 8.000. Autor, deputado Gustavo Mitri. Requerimento 8.838 de 2021. Turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com Minas Tênis Clube, na pessoa do seu presidente, senhor Ricardo Vieira Santiago, pela conquista da medalha de bronze nos 200 metros nado livre por Fernando Schaeffer, atleta do clube. Autor, Gustavo Mitri. Deputado Gustavo Mitri. Requerimento 8.915 de 2021. Requer seja formulado voto de congratulações com Carolina Gattaz e Macris Carneiro, atletas do Minas Tênis Clube, pela conquista da medalha de prata pela seleção brasileira de vôlei nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Autor, deputado João Vítor Xavier. Requerimento 8.916 de 2021. Turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com Bruno Fratos, atleta do Minas Tênis Clube, pela conquista da medalha de bronze nos 50 metros livre da natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Autor, deputado João Vítor Xavier. Requerimento 8.918 de 2021. Turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com Fernando Krenin, Alan Souza, Isaac Viana, atletas do Sada Cruzeiro, pela participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Deputado João Vítor Xavier. Requerimento 8.919 de 2021. Turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com os atletas e a equipe técnica do Minas Tênis Clube, pela participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Deputado João Vítor Xavier. Requerimento 8.920 barra 2021. Turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com Guilherme Arana, jogador do Clube Atlético Mineiro e Rogério Maia, preparador de goleiros do Clube Atlético Mineiro, pela conquista da medalha de ouro pela seleção brasileira de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Autor, deputado João Vítor Xavier. Requerimento 8.937 de 2021. Turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com Isaquias Queiroz dos Santos, canoísta brasileiro, pela conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, na prova C1-1000 da canoagem velocidade com tempo de 4 minutos, 4 segundos e 408 centésimos. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos. Em votação, os requerimentos. Cada um por sua vez. Quem? Os deputados contrários ao requerimento. Favor se manifestarem. Aprovados os requerimentos. Sobre a mesa... Sobre a mesa... Pois não, deputado Mauro Tramonte. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 463-2019. Desculpe, senhor presidente. Ok, deputado. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados contrários ao parecer, favor se manifestarem. Aprovado o parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Eu vou fazer a leitura de todos e vamos votar em bloco, ok? Requerimento de comissão 7.873-2020. O deputado que ele subscreve requer, nos termos do artigo 103.3 C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações contra a Letica e Clube de São João del Rey, pelo brilante desempenho do seu time de futebol masculino, que conquistou a vaga no módulo 1 do Campeonato Mineiro. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação ao Leandro da Silva Bini. Rua Prefeito Nascimento Teixeira, 160, Bairro de Segredo, São João del Rey, Minas Gerais. Deputado Cristiano Silveira. Requerimento de comissão 8.015-2020. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Esportes, Lazer e Juventude. O deputado que ele subscreve, nos termos do artigo 103.3 C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a Associação Atlética Caldense, pelos 95 anos de fundação. Deputado Mauro Tramonte. Requerimento 8.016-2020. O deputado que ele subscreve, a vossa excelência nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para entrega dos votos de congratulações à Associação Atlética Caldense, pelos 95 anos de fundação. Deputado Mauro Tramonte. Requerimento 8.088-2021. O deputado que ele subscreve, requer, nos termos do artigo 103.3 B do Regimento Interno, seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Antônio Carlos Pereira, jornalista e ex-vereador do município de Poços de Calda. Deputado Mauro Tramonte. Requerimento 8.333-2021. O deputado que ele subscreve, requer, a vossa excelência nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater sobre a importância da atividade física e da prática de esportes para a promoção da saúde, bem como saber o caráter existencial das atividades desenvolvidas pelas academias e clubes esportivos do Estado frente à pandemia. Deputado Coronel Henrique. Requerimento comissão 8.381-2021. O deputado que ele subscreve, requer, nos termos do artigo 103.3 C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o Atlético Clube Três Corações pela participação na segunda divisão no Campeonato Mineiro 2021. Deputado Selim do Citrocel. Requerimento 9.025-2021. O deputado que ele subscreve, requer, vossa excelência, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a relevância do programa Kinder Joy of Moving, desenvolvido pela empresa de chocolates Ferreiro, que firmou parceria com o Governo do Estado para despertar o interesse e o prazer das crianças de praticar esportes e atividades físicas no âmbito das escolas estaduais. Deputado Mauro Tramonte. Requerimento 9.771. O deputado que ele subscreve, nos termos do artigo 103.3 C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com os atletas mineiros por sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, representando o nosso Estado e servindo de inspirações para as futuras gerações. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, a Jaquerine Mourão, ciclismo, Poliana Barbosa Medeiros, futebol, Núbia Soares, salto triplo, e a João Menezes, tênis, Vinícius Lanza, natação, Ícaro Miguel, taekwondo, Bruno Soares e Marcelo Melo, tênis, Rafael Pereira, atletismo, Ricardo Urucarelli, vôlei, Maurício Souza, vôlei, Ana Sátila, canoagem slalom, Tiago Petros, handball, Larissa Oliveira, natação, Débora Cristiano de Oliveira, Débinha, futebol, Tamiris Cássia, dias, futebol, Bruna de Paula, handball, Ana Patrícia, vôlei de praia, Camila Bright, vôlei, Carol Gattas, vôlei, Gabriela Guimarães, agabi, vôlei, boa, Rodrigo Escaldo, requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, a Ícaro Miguel, taekwondo, Tiago Petros, handball, Larissa Oliveira, natação, Débora Cristiano de Oliveira, Débinha, futebol, Tamiris Cássia, futebol, Bruna de Paula, handball, Ana Patrícia, vôlei de praia, Camila Brat, vôlei, Carol Gattas, vôlei, Gabriela Guimarães, gabi, do vôlei, Poliana Barbosa, medeiros, futebol, Núbia Soares, salto triplo, João Menezes, tênis, Ana Sátila, canoagem slalom, Maurício Sousa, vôlei, Ricardo Lucareri, vôlei, Rafael Pereira, atletismo, Bruno Soares e Marcelo Melo, tênis, a Jaqueline Mourão, ciclismo, Vinícius Lanzas, natação, deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Em votação, os requerimentos. Os deputados contrários aos requerimentos, favor se manifestarem. Aprovados os requerimentos. Passo a presidência para o deputado coronel Henrique para um requerimento de comissão de minha autoria. Eu vou ler o requerimento, senhor presidente, para o senhor conduzir. O deputado que esse subscreve requer nos termos do artigo 103.3C do Regimento Interno seja formulado o voto de congratulações com Gabriel Geraldo Araújo, Fábio Pereira Antunes e Juscelio Fernandes Oliveira, o Bilim, pela conquista da primeira medalha brasileira nas Paralimpíadas de Tóquio. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, ao prefeito Juscelio Fernandes Oliveira Bilim, Rua Heitor Cândido, 60 Chácara. Senhor presidente, assumo a presidência, coloco em votação o requerimento dos deputados que não concordem e que se manifestem. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência à vossa excelência. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. No encerramento, eu indago os deputados presentes à reunião. Gostariam de fazer o uso da palavra? Senhor presidente, um segundo só. Pois não, deputado Mauro Tramontes, com a palavra. Presidente, eu só queria aí enaltecer os trabalhos dessa nossa comissão sobre a sua batuta, a sua presidência. Dá para ver a quantidade de requerimentos, a quantidade de trabalhos que nós fazemos aí nesta comissão suma importância, dando valor a realmente aqueles que precisam desse valor. parabéns mais uma vez pela condução dos trabalhos. Um abraço e obrigado. Muito obrigado, deputado Mauro Tramontes. Deputado coronel Henrique, desejo se manifestar? Muito obrigado, senhor presidente. Não, não desejo. Tá bom, muito obrigado. Agradecendo a presença dos deputados, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerro os trabalhos. vamos final agora, né? Obrigado.